J-J-Johnny Dance Cabelo de fogueira é um cara turbinado J-Johnny Dance Baia das irmãs para ser testado J-Johnny Dance Só é maluco em casa e uma mãe preocupante J-Johnny Dance O seu melhor amigo é um cão-falante Três adolescentes mais um tubarão Com o controlador de skate entrando em ação E ainda tenho bem bem, o que é que se vai fazer? Johnny Test, Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test O que é que se vai fazer? É o garoto chamado Johnny Test É o garoto chamado Johnny Test Johnny e o Relógio Mais um dia super incrível de férias de verão O que é que eu faço com essa liberdade? Eu surfo ou ando de skate? Os dois! Bexiga d'água ou pistola d'água? Os dois! Piratas ou ninjas? Os dois! Vê emão! Toma! Johnny Pode jogar todas essas roupas velhas fora, Johnny Cooprize. Qual escola? Quanto? Centei! As aulas começam amanhã! Só tenho mais um dia de férias de verão E aí eu volto pra prisão Não quis dizer escola E volta aos testes e livros e estudos e testes e professores E testes e estudos seguidos por outros testes Eu não aguento, não dá Já ouvimos da primeira vez Só mais um dia e voltam os testes, livros e estudo E testes e professores E esse ano escolar vai ser o melhor de todos Por causa do relógio cronômetro parador de tempo Utilizando os princípios da teoria do caos aleatório As engrenagens dentro desse relógio trarão ordem pro caos e pararão o tempo Com ele, vamos ter mais tempo pra estudar as coisas perfeitas pra falar pro... Que... A gente tem vacilado muito ultimamente Oi, garotas, que eu nunca vi antes É? Deixa a boca, fala alguma coisa É, eu gosto de sopa Puxa, se a gente tivesse mais tempo... Ah, é verdade, só tá faltando isso aí Como entrou aqui? Eu hackeei o computador e reverti a polaridade do... Vocês deixaram a porta aberta Ah, teve isso aí também Que relógio irado, o que é que ele faz? Com um só toque, você e quem você tocar pode parar o tempo E... Não, irmãozinho, você não pode mexer Ah, tá tudo bem, eu também não preciso mesmo de um relógio bobo pra parar o tempo Aumentar o verão e nunca mais ter que ir pra escola novamente Kiel, o que houve com a sua calça? Kiel? Ha! Legal! Ah, eu devia ter tocado nele pra ele não ter parado no tempo também Vamos lá, amigos! O que é que a gente faz agora, amigão? A gente pula os regadores Ou faz o lanchinho Tá legal, já estamos numa distância segura das suas irmãs, Jamie O que é que você tá fazendo? Se o tempo andar, o verão acaba Se ele acabar, eu tenho que voltar pra escola Será que eu poderia reiterar de lições passadas Que a escola é uma coisa boa, Johnny? Ah, engraçado, eu não gostei desse papo E não há jeito de qualquer coisa boa vir desse relógio aqui Ah, isso é uma pena, porque com um só toque Você vai poder cheirar todos os bumbuns da cidade Você joga sujo, hein, Johnny? E eu gosto disso Tá dentro Suei duas horas pra pegar esse sorvete Chega de suor, senhor Tem um congelador cheio de sorvete para refrescar Uh, eles têm do meu favorito Um de todos eles Pelo inconveniente Esgotado Oh, não O sorvete acabou Não tem sorvete? Ei, pessoal Ele tá sem sorvete Eu tô achando que vai ser muito irado parar o dia Chuvasqueira paranormal Não tem idade pra esse filme Não tem idade pra esse filme Não tem idade pra esse filme Meus olhos estão com medo demais pra olhar Na mosca Dizem que é impossível ganhar o melhor prêmio Você quer dizer aquela fantasia irada de palhaço? Todo mundo adora palhaço Não, não adoram, não Eu vou ganhar aquelas duas super lambretas motorizadas Super lambretas também são legais Ganhamos Pena tábua e seja livre, cão Passem as fichas, seus pirralhos Roubando das criancinhas? Na minha ronda, não Por que vocês estão rindo? Eu vou contar pra minha mãe Relógio para a dor do tempo Eu te amo Tá bom, já cansei O que mais que a gente pode fazer agora? Ok, a grama está parada E agora é hora de pôr esse saboroso bolo de carne dentro do forno O quê? Eu podia jurar que eu... Ah, tá bom Ah, eu sei que eu te coloquei ali, amiguinho Eu não ia gostar que você ficasse frio Esse bolo tem vontade própria? Ah! Ah! Usar o relógio para brincar com o papai é divertido Peguei você Johnny, o relógio tá quebrado Ah, é só um arranhãozinho Esse relógio aqui é forte demais pra parar de funcionar Não é? Relógio... Parador Pai, pai, alô, pai! Ele tá quebrado Ah, a gente resolve isso Não é nada demais, Duke Nada demais, teu pai tá congelado Isso quer dizer que não vai ter jantar Cheio em bolo de carne, é? Hum, pra mim tudo bem O sol tá congelado Isso quer dizer que não vamos dormir Ah, dormir não é tão bom assim A TV tá congelada Ou seja, nada de TV ou videogames Você precisa de novas falas Eu consegui o verão eterno que eu sempre quis Só que ele se tornou um pesadelo Sem TV e sem videogame Eu acho que essa é a definição para ironia O que que é ironia? Concerto relógio, vá pra escola e talvez você aprenda Tá, eu saquei E eu tenho um plano Socorro, ajude a gente Socorro, ajude a gente Me diga que isso não é o plano A Não, esse era o plano A Você tinha que mexer com o tempo A primeira coisa que te ensinam na escola É não brincar com relógios paradores do tempo Não ensinam não E eu não me lembro de você tentar me parar Enquanto tava cheirando todos os bumbuns da cidade Temos que parar de pensar em quem cheirou o quê E consertar o relógio Tá bom, tá bom Os ponteiros pararam Então nós só temos que fazer com que eles andem de novo Bom, não parece necessariamente errado Os ponteiros não se mexem Puxa, puxa Estou mexendo, estou mexendo Johnny, pra que lado você puxou, hein? Ué, sei lá, por quê Porque tá todo mundo andando ao contrário Cuidado Olha Meu tempo não vai parar de andar pra trás Se não pararmos ele, vamos acabar voltando até a era paleozoica Onde seremos comidos por lagartos gigantes cheios de dentes O que que é a era paleozoica? Se tivesse voltado pra escola, você... Eu não sou o único que tá precisando de falas novas Estamos ficando sem opções Isso é o caos Caos? É isso As meninas construíram o relógio utilizando a teoria do caos aleatório Talvez possamos consertá-lo utilizando o caos aleatório Assim, ó Faz sentido Me explica, como é que você pensou nisso, hein? Eu pensei nisso aleatoriamente Então, segura firme aí, cão Aleatório, 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 aleatório Quem diria? Atirar um monte de raios aleatórios nele funcionou aleatoriamente E amanhã na escola, eu vou aprender por quê E não, irmãozinho, você não pode mexer Ah, tá tudo bem, eu não quero Ainda bem que as férias de verão já estão acabando Quem é você? Crianças, o jantar está na mesa Vim pegar o seu bolo de carne Um bolo de carne? Um bolo de carne? É, não Ele está sem sorvete De novo Nada como ter um jantar com sorvete no último dia das férias de verão As férias de verão Johnny Fator X É, a gente devia estar vendo isso Olha, a mamãe e o papai não bloquearam esse canal Então é claro que a gente devia Aqui é o Hank Ancora interrompendo o filme que não deviam estar assistindo Para informar que tem um robô gigante malvado aterrorizando o porco pele Ah, socorro! Olha só, eu não tive nada a ver com isso Eu estou aqui, você está vendo, né? Eu posso confirmar isso, sim O que está acontecendo? Tá, a gente não tem nada a ver com isso Inocentemente, desenvolvemos um paralisador e apagador de memória O que fizeram agora? Somos inocentes! Se acharam por um segundo que nós acreditamos que vocês... Legal, hein? Essa coisa da paralisia funciona Mas como é que vocês desfazem isso? A gente vai descobrir depois Mas primeiro temos que salvar a cidade O quê? Não, a gente não causou isso E alô? Estamos ocupados com coisas que não estão relacionadas a salvar a cidade É, mas também causamos muitos outros problemas Devemos a cidade Esquece! Eu odeio essa pá Johnny X e Super Duque, avante! Esperem, é um pássaro? É um avião? É um tipo de Super Garoto Bala? Peraí, quem é aquele lá? Inacreditável! O Super Garoto Bala salvou a cidade! Fique tranquila, Port Belly Se houver problema, basta chamar o Garoto Robô, modelo X714G Peraí, peraí, quem é esse cara aí? Garoto Robô, modelo X714G? Eis os fatos O Johnny e sua identidade secreta de herói Johnny X são basicamente não confiáveis e instáveis Então nós criamos o nosso próprio Super Garoto Para salvar o dia Porque o Johnny X e o Super Cão não podem Peraí, eu sou confiável Sério, passem o vídeo não confiável Vídeo e imagem Imagens da segurança O que tá fazendo? Ele tá atemorizando a cidade Eu preciso me alimentar E esse novo energético repõe todos os líquidos que eu perco na batalha Rápido! Não é chato, hein? Não me apressa E o Garoto Robô, modelo X714G, não precisa de bebida ou batata para salvar a cidade Porque ele funciona com super células de Protons CAD Pra sua informação, criamos Johnny X com as mais novas melhorias moleculares e de DNA E ele tem um Super Pum Opa, foi mal aí Você tá dizendo que o Johnny X é um herói? Melhor que o Garoto Robô X? Estamos dizendo sim! Opa, opa, sem perder a noção, vocês sabem que podem se controlar, falou? É o Fator X do herói Duas equipes superpoderosas concordaram em testar seus pré-adolescentes heróicos Pra ver quem tem o Fator X É, e ele disse pra não se deixar levar E três Super Juízes irão votar em qual herói deverá proteger os céus O Prefeito Speed Mac Legal E a Bela Curiógrafa Isso vem até vocês através do Red Gush Plus O Plus são os eletrólitos que fazem coisas e mais coisas Primeiro, os nossos heróis vão encarar o Teste X de canto e dança Peraí, o Teste X do quê? Eu tenho o que vocês querem e essa coisa é o X O Garoto para quem vocês vão pedir bis Salvo vocês de monstros e também de assaltantes E ainda por cima eu crio rimas empolgantes É isso! O Garoto Robô X claramente tem a música correndo em seu painel de controle Mas agora é a vez do Johnny Se você está em perigo, chama o Johnny, seu amigo Que eu fico lá contigo e outra coisa que rime comigo O Johnny X foi ruim Vamos torcer para ele se sair melhor no desafio mano a mano Detona ele com seus puns É a sua verdadeira arma Derrete os circuitos do bobão e prove que os testes são os melhores Na última prova Os nossos heróis têm que perseguir o míssil fugitivo Desmontá-lo e evitar que ele destrua uma cidade falsa Isso com certeza vai determinar quem realmente tem o fator X de herói Garoto Robô, avante! Super Doug, avante! Ai, pula devagar aí Como vocês podem ver, o Garoto Robô tem foguetes nos pés E o Johnny X precisa de um cão feio para voar Eu vi isso! Agora vamos parar aquele foguete Uau! O Garoto Robô X explodiu o míssil antes dele chegar à cidade Ele pode ser o garoto perfeito que não é um garoto Mas um garoto robô que talvez seja o perfeito garoto de mentira Usa seus olhos laser Eu não tenho olhos laser Então usa seu poder de mudar de forma Você acha que me transformar em leão vai parar o míssil? Tira a tampa do míssil, desconecta os fios e desarma a ogiva Hã, isso vai ser fácil Agora lentamente arranque o fio azul É, não foi isso que eu fiz não Uau! Uau! O Garoto Robô modelo X714G vence Eu não acredito que perdemos pro General, pro Moreno e pro Claro Eu não acredito que não vou mais usar o uniforme elástico Qual é? Eu me amarro nele sim E eu não vou mais iluminar as coisas com o meu bumbum Mas a coisa boa é que a gente não vai ter mais o General, o Moreno e o Claro Pedindo ajuda quando eles fizerem besteira E agora devem estar comemorando com o Garoto Robô modelo X714G Tirando onda por terem nos derrotado Ha ha ha! Nós finalmente vencemos as Irmãs Teste Era meio embaraçoso depender de garotas adolescentes E um garoto de 11 anos pra nos defender Mas agora nós temos um garoto bem melhor E um suprimento de um ano de Red Gus Plus É isso! Modo de início é o ativador Alvo Port Belly É, isso não me surpreende Câmbio Irmãos Teste, repito Câmbio Irmãos Teste Que que é? Ligaram pra tirar onda? Não, ligamos para dizer Socorro! A gente estava brindando a vitória com o Red Gus Quando o garoto roubou o modelo X714G É, tipo, se transformou em um míssil mortal E está indo pra cidade pra bem Olha, é, como é que é a palavra? Destruí-la! Não fizeram ele a prova d'água e deu curto nos circuitos dele? É, basicamente isso Vamos salvar o dia! A gente tem que desmontar o míssil igual a quando a gente falhou na competição, lembra? Aham, é, mas como faremos isso? Eu não sei! Eu ainda não sei! Eu ainda não sei! Eu nunca vi tanta coragem, mas sinceramente Estaremos todos condenados se não sairmos rapidamente daqui Tá legal, dessa vez comece lentamente com um fio azul É, não deu certo, não! Então, aham, já era, viu? Espere, eu sei o que fazer! Não tá ajudando, não! Bom, o Johnny X também não! Qual é o seu plano, super-herói? Sentar e soltar puns e possivelmente reativar o painel de circuitos E consertar o estrago do Red Gus? Solta esses puns, garoto! O que ele está fazendo? Ele está soltando puns! Eu não precisava ver isso! Rápido, Johnny! Eu estou bem! O Johnny X salvou o dia de novo! A cidade está salva e segura, general! Graças a nós! E não há isso aqui! Me desculpe, Johnny! Você realmente tem um fator X de herói! E ele é irmãs incríveis, um cão corajoso e um bumbum que solta fogo! Eu ainda acho que esquecemos alguma coisa! Ah, é! A mamãe e o papai! Não consigo reverter! Você tentou o botão vermelho? Que tal o fio azul? Vamos lá! Nós salvamos a cidade! Podemos resolver isso! O Johnny deve soltar puns neles! Não! Versão Brasileira AudioCore Pessoal Acesse, www.sCauseschapertordin, Pessoal Acesse, www.s surgeonYa. Elo προänd Royal Muita mensagem locais! EJu didnro, Masle, persistido! Ússe 아이 gall パ Hindadeira Acesse. Eu não sei dizer... Adiós. Obrigado.